Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já tô começando aqui fazendo produção de mini vulcão, um bolo grande também que a cliente pediu, geleia de morango, já estava fazendo também. Aí era no sábado, tá? O último dia que abri a loja da semana e aí comecei a dar um jeitinho nas coisas aí. Minha cozinha não tem móveis, assim, né? É tudo o que era coisa de dentro de casa, então às vezes parece bagunçado, mas não é, tá, gente? É porque eu só tenho móveis assim de casa mesmo. Ainda tenho que comprar aquelas estantes pra colocar na cozinha pra organizar tudo direitinho. Mas tá tudo sempre limpinho. Aí eu tava pesando coxinha, tá? Minha coxinha lanche pesa 100 gramas. Já tenho massa dela aqui no canal. Dá uma procuradinha aí que você acha. Eu falando dos combos que vende muito e aí tem a receita da massa aqui pra vocês. Recheio eu faço no olho, tá? Aí eu peguei a massa de bolo que eu tinha que adiantar e já fui peneirando a farinha, né? Eu peneiro a farinha pro bolo ficar bem fofinho, ficar maravilhoso. E aí era pros mini vulcões e pra encomenda da moça. Eu sempre falo mini vulcões, e eu fico agoniada porque eu acho que tá errado. Eu acho que o certo é um mini vulcão mesmo, sei lá. Enfim, aí eu tava misturando a massa, gente, e depois eu fui distribuir nas formas, tá? Uma receita inteira cabe nessa forma de 25 e meia receita cabe em 7 mini forminhas de 10 centímetros. Se eu não me engano, gente, minha cabeça tá ruim agora. 120 gramas em cada forminha pra ficar perfeitinha, não derramar e tal. E aí eu tava pesando de um em uma e colocando, tá vendo? Aí, gente, eu tenho essas estantes rosas, tá vendo? Eu tenho uma no Guardia Aurora e uma aí na loja. Aí eu preciso de várias dessas, tá mais simples mesmo, só pra tá organizando as coisas. E aí eu já comecei a fazer as coxinhas. Carinha, moça que ajuda de vez em quando aqui, geralmente nos finais de semana. Tava ali limpando o balcão, limpando o freezer novo, que já já eu mostro pra vocês. E aí tá a coxinha, gente. A coxinha, né, eu coloco frango. Aí depois de colocar um frango, uma colher de frango, eu coloco catupiry, frango de novo pra poder fechar a coxinha. Aí a gente tava fuchicando. Aí, ó, frango, catupiry e depois frango de novo, tá vendo? E fecha bem recheadinha e eu vendo a 6 reais aqui. Eu acho barato pela qualidade, a gente vende com catupiry mesmo, original. O frango é super temperadinho, mas vendendo por outro preço aqui não sai. Então a gente faz sempre sabores simples por aqui, tá? Mas graças a Deus tá saindo bastante salgado agora na loja. Coxinha, principalmente, a gente faz sempre 3 e bota na vitrine. 3 salgado de cada, mas sempre vai acabando coxinha e a gente sempre vai repondo. Aí nesse dia eu falei, ó, vou fritar 6, não vou fazer outro salgado. Porque é o último dia e eu não quero que seja tanta correria assim. Então já vou deixar frita. E aí empanei tudo e fritei, tá? Depois eu fui fazendo os bolos no pote. Aí a mousse de leitinho. Gente, inclusive, eu quero falar aqui pra vocês que a minha postilha está na promoção de 99 reais. Só até esse mês de setembro, gente. Pra comprar é só me chamar no Instagram. Ou o Instagram doce maria00 ou meu, limamaria, que eu vou deixar aí na tela, tá? Mas, gente, sempre me chamem assim, falando, Maria, quero sua postila. Porque aí quando eu ver eu já respondo logo. Porque às vezes a pessoa manda só oi e não dá tempo. Gente. Eu vi. Peraí que eu vou fazer reposição. Olha o nosso freezer como ficou. O homem veio... Plotar. Olha como ficou lindo. Agora sim, né? E aí eu vou fazer reposição aqui desses bolos. Gente, olha como ficou a vitrinha. Desculpem a zoada. Eu fiz bolo de cenoura também. Ó, essas fatias bem chocolatudas. Brownie. Mini vulcão. Ó, tem bolo de limão. Olha aí as coxinhas. Eu já vendi uma. E o nosso freezer, ó. Com os bolos no pote, pudim. Delícia de abacaxi. Copo de kitty cat. Olha esse copo. Esse copo tá muito maravilhoso. Olha isso. Ó. E agora é só esperar vender. Hoje tem encomenda também. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. O bolo que eu assei junto com os pequenininhos. Na forma de 25 centímetros. Bolo caseiro pra cliente. 40 reais. E aí aquele outro que eu faço de 20 é o de 20... 20 centímetros. 20 não. 18 centímetros. Aí eu uso meia receita, é 20. E esse eu uso uma receita inteira, é 40. Ó, gente. Tô montando 50 docinhos. 25 de brigadeiro e 25 de leitinho. Tá ali porcionado. Agora é só enrolar e colocar aqui. Tu veio ver, mamãe? Foi? 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 Eu vou não se machucar. Que coisa marbita, véi. Você é bonita, véi. Bom, gente. Aí eu tava decorando um bolo de 20 centímetros. Eu incluí ele no meu cardápio. Com recheio de leitinho e recheio de brigadeiro. Esse aí, na verdade, é pra um kit. Era pra essa moça que tá trabalhando com a gente. Né? É... Pro filho dela, na verdade. E ela queria o kit de 150, que vinha com o bolo menor. Só que aí a gente fez o bolo maior pra poder dar a ela. E ficou bem bonito o bolo, ó. Foi do Bento e Tó Tó. Aí eu coloquei glitter também pra ela. Que não tá incluso no kit. Nem esse bolo maior e nem o glitter. Mas a gente fez ele assim. E aí ela pediu 50 salgados e 50 doces. Acabou que virou um kit incrementado. E quem tá com a mamãe? O cabelo todo saindo. Vai sair o segundo pedido do dia. A gente vai dar umas 4 horas. Mas hoje tá bem, bem fraco. Eu fiz bastante coisa. Não tem como não selar. Vai sair uma fatia agora. Aí eu vou separar aqui. Vai sair essa fatia. Eu preciso fechar. E aí a gente vai comprar um carregador pra mim. Porque o meu quebrou. É isso. A gente vai se virando pra mudar. Saiu no terceiro pedido do dia 10 salgadinhos Um copo brownie, um copo mousse E refri Mais um pedido saindo por aqui, gente Mais um pedido saindo, gente Duas coxinhas, uma empada e um mini vulcão Gente, hoje já é segunda-feira Tô em casa Ontem ia gravar pra vocês A gente deu um pulo na praga Domingo Mas eu esqueci de gravar E eu vou mostrar um pouco da minha rotina de manhã aqui Quando eu não tô trabalhando E sempre ficando de preguiça e arrumando casa, né Ó, sobrou o bolo da loja A gente trouxe, sobrou 3 pedaços Neto já com dedos que tá maravilhoso E... Por hora eu vou tomar vacina Acho que aportou Rímelão Acho que não vai dormir mais não Tomou vacina E aí eu aproveitei pra passar Na farmácia E... Nortefrute Gente, eu comprei isso aqui pra fazer Lavagem nasal E a Aurora A Aurora tá bem ruinzinha Bem, bem mesmo Ó, gente Ó, gente A zoadinha dela Ela conversando Comprei cenoura Batata Ameixa Berinjela E banana Porque a Aurora tá na introdução alimentar, né Só que tipo assim Eu me culpo muito Porque é muita correria E acaba que... É... Eu não consigo fazer sempre a limitaçãozinha dela Principalmente por ter que no mercado Minha casa é muito longe Então eu comprei mais coisas pra poder tá fazendo, né Pelo menos até quarta-feira eu acredito que dá Porque ela não come muito, né E... Proteína Ela come o que tem aqui em casa Tô doida pra comprar fígado Mas... Esqueci Que ela ainda não comeu Não comeu fígado nem peixe ainda Só carne de boi e frango Mas vai ser frango também Ou ovo Que ela gosta também E aí hoje eu vou fazer alguma coisa pra ela almoçar Provavelmente vai ser com a berinjela Eu só não sei fazer berinjela Eu vou precisar na internet E é isso Vou dar um jeito aqui nas coisas Comprei pão de queijo E suco Pra mim e pra neto E aqui morango congelado Ah, eu comprei morango pra ela E pros pais morango congelado Pra fazer bebida Ai, tchau Ai, tchau Ai, tchau Hoje eu vou comer ameixa, pessoal Experimenta É ruim, mãe Correto Mais ou menos, minha mãe Mais ou menos Gente, agora eu tô aqui, ó Parece que tomou vacina Pegando piculo na cama Vem buscar Vem buscar Vem buscar Vira aí pro pessoal ver que sabe Ó pros cabelos como já tá Dei banho Fiz lavagem nasal Fiz um escândalo E ó, tá nem aí, ó Que a perna tá machucada Da vacina Que é só brincar Querendo pegar a bola com a boca Vai brincar E é isso, pessoal Vou encerrar esse vídeo por aqui Com vocês Ficar aqui com a menina Traquim Ó o que ela tava fazendo Mas ela parou Sabe aquele negócio que o pessoal fala Que é chamando Outro filho Que negócio que fica assim Ela tava fazendo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo Tchau, galera Tchau, galera Me fala Tchau, tchau Tchau